Música 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 Zaga Zaga E aí Boa viagem Tu hoje tu me falas Das preste Pra nós vai Eu não sabia Que tinhas Outro homem Me convencias Que eu era o único Homem Na tua vida Sim sim Me falavas Que eu era o máximo Confesso Tá a doer O que tu estás a fazer Não tenho como te esconder Só terei que te esquecer Veio doer Veio doer sim Mas tenho que E esquecer E esquecer Aquelas festas Música Todas as promessas De nossos filhos Tu mataste Todas as promessas Música Todas as promessas Música 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 Todas as promessas Veio doer, veio doer sim Mas tenho que Esquecer Aquelas festas Todas as promessas Do nosso filho Tu o mataste Veio doer, veio doer sim Mas tenho que Esquecer Aquelas festas Todas as promessas Do nosso filho Tu o mataste Todas as promessas Dos nossos filhos Tu o mataste Que olders M�os Cares 2 2 1 2 2 3